Só uma palhinha da música Lindo Querubim, de Cecília do Carvalho. Corações e a flor e o colibri Você não imagina o que há dentro de mim Eu tenho o paraíso e sou seu anjo Seu lindo querubim No pôr do sol ou num lindo lual Eu vou levar você De Itablas velha estrela e vai entender Que o céu e o mar unidos no horizonte São nossos corações em um jardim Nos nossos corações e a flor e o colibri Você não imagina o que há dentro de mim Eu tenho o paraíso e sou seu anjo Seu lindo querubim Em breve aí a música na íntegra completa aí pra vocês aí Agora foi só o palhinho do refrão, espero que tenham gostado Lindo querubim Eu sou seu lindo querubim A música linda E aí A música linda querubim A música linda querubim A música linda querubim